13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. O 13º Congresso Nacional do PCdoB está na reta final. O terceiro dia de atividades foi iniciado com as intervenções finais e a deliberação sobre os projetos de resoluções políticas do partido. A gente não vai, 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 o mais importante do avanço da juventude comunista no Brasil. A síntese desse Congresso é que o nosso partido sai daqui coeso, unido, para batalhar pelas reformas estruturais democráticas. O Congresso avaliou que esses últimos 10 anos de governos Lula e Dilma foram muitas conquistas, muitas realizações e com base nesse alicerce é preciso ir além, é preciso avançar e o caminho para avançar é com mais desenvolvimento, mais democracia e mais progresso social. Após o término da votação, Renato Rabelo, presidente nacional do PCdoB, apresentou aos comunistas a nova composição do Comitê Central, que terá como meta avançar nas mudanças. A vice-presidenta Luciana Santos, para que ocupe esse lugar na futura presidência do vosso partido. É a primeira vez que o partido de religião no Brasil vai ter na sua presidência uma mulher. Um abraço para todo o mundo.